Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, mais uma vez, estamos aqui reunidos, meus queridos, pra trazer aí pra vocês uma gameplayzinha do nosso Oga Boga mais querido da internet brasileira. Rapaziada, vamos ver o que que nós conseguem arrumar aqui mais um videozinho aí da nossa, entre aspas, minissérie da nossa saga aqui jogando de Ujir, até que a Riot nerf essa bosta aqui. E, cara, tá insuportável esses últimos dias, a taxa de ban do boneco tá aumentando drasticamente, praticamente em todos os elos, o ban dele, cara, tá na casa dos 30%, 20, 20, alguma coisa. Cara, o que é surreal. E, bom, enfim, né, não tem muito o que falar, né, cara, não vou nem discordar da taxa de ban. Hoje em dia, se você quiser jogar um League of Legends tranquilo, cara, você é meio que obrigado a banir esse Ujir, porque essa porra aqui é um saco. E é por isso, inclusive, que eu tô jogando com isso aqui. Rapaziada, enquanto a Riot não nerfar essa merda, eu vou tá gravando com isso aqui, vou tá jogando com isso aqui. Cara, a build é sensacional, é muito engraçada, muito divertida. Pra quem não viu o último vídeo, estamos jogando aí na nossa conta aqui, a gente tem o nick aí de uso hack no Ujir, certo? Quem não assistiu outro vídeo, vou dar um contexto aqui rapidão. Então, a gente tá com essa conta aqui, com esse nick, basicamente pra, enfim, ver o que a rapaziada comenta a respeito do alto dano. O pessoal geralmente não... Cara, como é que eu vou falar, né, cara? O pessoal não... Ninguém espera, né? Não é que o pessoal não espera, ninguém espera tomar 100-0 de um Ujir em um, dois hits, que é o que geralmente o Ujir consegue fazer hoje em dia. Então, rapaziada, pra tentar pegar o pessoal que tá desprevenido ainda, não está ligado nesse Ujir aqui, pegar o pessoal, vamos dizer, de surpresa, eu coloquei esse nickzinho aqui, proposital. Óbvio que eu não tô com hack, não tô com nada do tipo, mas acho que é engraçado a gente tirar um pouco de onda, ver, vai que alguém cai nessa aí, de que a gente tá usando um hackzão tenebroso pro Ujir, né? Porque, afinal, cara, a gente faz ali um, dois itens, cara, e, mano, é simplesmente uma explosão em cima de praticamente qualquer boneco que, velho, não tem nem comentário, cara. É insano, é ridículo, é bizarro e é isso aí, né? Inclusive, queria pedir rapidão aqui nesse começo de vídeo, pessoal, se possível, claro, se vocês gostam aqui dos vídeos do canal, mano, deixa o likezão e fortalece nós aí, rapaziada. Custa nada, é muito importante, me ajuda muito aqui no canal. E, claro, mano, verifica sua inscrição no canal, se você não for inscrito, meu querido, por favor. A moralzinha aí se inscrevendo também é de graça e, pô, velho, sempre que eu peço aí, velho, pra galera se inscrever, tem uma taxa absurda de pessoas novas se inscrevendo a mais, tá ligado? Então, enfim, sei que sempre tem gente aí que não se inscreve, cara, então dá essa moral aí pra nós, mano. E aí, por eu não ter upado meu W, eu sofri um pouco pra limpar isso aqui, hein? Mas não vai fazer diferença nenhuma, não, falar a real. Mas no agora, vamos por assim dizer, mas o Diro, ele é full de boas, cara. Full de buenas, full de buenas. A gente pega o nosso Wzão aqui, cara. Esse aqui funciona? Não sei, não reparei, acho que não. Não sei que ia curar. Ele contou o hit, né, no caso. Olha só, vou usar um Wzinho aqui, vamos curar, vamos dar o W com a passiva, cara, pra gente ganhar simplesmente 200 de shield. E pronto, como eu falei, não era problema pro Dyr. Nesse lance de ficar low life, né, se a gente não entrava em PvP. Mano, a gente simplesmente recupera a vida demais com o boneco. É isso aí, rapaziada. Então, fechou. Não acredito que a gente consiga matar esse cara. Batei um pouco no Dyr, né, amor? No Dyr, ó. Batei um pouco no... Cara, eu não consegui dar o coisa nele, velho. Nossa, cara, que merda, meu. Zara ali no pau aqui, rapaziada. Eu joguei muito mal, cara. Mandar o My Bad aqui pra Lilia. E é isso aí, cara. Joguei muito mal nessa play, cara. Muito mal. Era muito fácil executar a jogada, cara. E eu ainda errei, velho. Meu amigo. O que mais fodeu a gente, cara, foi o lance de eu ter usado a passiva antes do gank e começar o gank sem a passiva. Isso que foi o grande, vamos dizer, BO da jogada. Se eu tivesse a passiva na hora do gank, irmão, já era já, cara. A gente ia chegar regaçando o cara direto. Ia ter matado o cara já rapidão também. Enfim, as coisas não deram muito certo ali pra gente na jogada do mid, né? Por culpa minha. Por isso que eu mandei o My Badzão ali. E vamos seguir, cara. O primeiro B, cara, é meio que obrigatório você ter o punhal, infelizmente, devido à merda que aconteceu ali. Eu não tive. Então, cara, nos resta, rapaziada, dar aquela farmadinha, velho. Usar passivo aqui com o Rzão mesmo. E vambora. Agora que a gente tem o nosso W também, cara, a gente já não toma mais dano praticamente, velho. Não vai matar? Obrigado, meu querido. Ok, velho. Ok, ok, ok. A gente tá contra o quê, cara? Pô, tem Renata lá, velho. Renata pode ser um problema pro nosso campeão, né? Agora que a gente tá só jogando Jujir, cara, eu tô meio que conhecendo os limites, né? Eu tô conhecendo os bonecos que são legaizinhos contra e tal. Já enfrentei um Warwick, pô. É um pouco chato de jogar contra, né? Ainda chega num momento, cara, que você dá o 100-0 nele, porque, enfim, né? É o que o boneco faz. E agora a gente tá contra uma Renata, cara. Arrisco dizer também que a Renata deve ser uma campeã bem tranquila pra jogar contra esse Jujir aqui, cara. Ela revive o brother, né, cara? E a gente mama, basicamente. Vamos ver se vai ser isso aí mesmo. O bom, né, o bom, é que a gente pode dar um 100-0 em cima do cara. E sim, tem um Kainha aqui simplesmente roubando o meu bagulho no Smite, cara. Simplesmente o cara entrou, roubou e é isso aí, cara. E ele tá com o itemzinho de letal dele já. É bom abrir o olho, cara. Por ele ter Smiteado agora, ele vai perder esse Arunga aqui, basicamente. E é isso aí. Mandar um... Um coisinha pra ele ali, velho. Um Emote eu ia mandar, cara. Pô, vai tomar no seu cu, viu, dragão? Sério mesmo, cara. Tá louco, que esculacho, velho. Que esculacho. Um daninho na criança aqui. Só pro cara se ligar mesmo. Passinho pro lado, como quem não quer nada. É muito difícil a gente comprar essa briga, rapaz, porque... A Lilian não tacou a bolinha pelo rio. Então não dá pra contar com o Rzão do cara. E tem Renata, né? A gente vai matar um cara, vai reviver. Enfim, aquela... Aquela nojeira que vocês estão ligados, né, mano? Então, a gente fica tranquilo. O Kayn tá querendo colocar bastante pressão em cima do Uga Uga, o que não é errado. Afinal... Enfim, né, cara? Esse Jiro, ele jogando na frente, cara, ele acaba com o jogo muito rápido. Então, a gente tá tomando, vamos dizer, do próprio veneno aqui nesse começo do jogo, cara. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Ele vai fazer o Kayn Letalidade, que é outra bizarrista que a Riot fez agora, né, cara? Botaram o Kaynzão Letalidade lá, buffaram ele e tal, mano. Então, vamos ver como é que vai ser enfrentar ele de Uga Uga, cara. Vamos ver se a gente vai dar conta de clicar, rapaz. Quem matar o outro primeiro, mano? Quem pegar o outro primeiro, mata. Acho que a regra é muito clara, velho, pra nossa... Pra nossa matchup, velho. Quem pegar o outro primeiro, mata, velho. Tem muito mistério, não. Vambora, dá uns ataques básicos aqui, como quem não quer nada. Eu tô invadindo sem ter press do meu mid e do meu top, velho. Um pouco perigoso isso, cara, mas eu tô com ódio do brother lá, cara. Então, quero descontar, entendeu, cara? Quero descontar. Seria legal a gente pegar o blue dele, mano? Mas, pô, seria legal a gente dar uma passada naquele top também, hein? Vamos tentar rapidão. Ok. Nice, 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 nice. Tirar o arzinho do mano aqui. A gente sabe agora que a Queen tá fora da jogada. Fingi que eu vou embora aqui, velho. Eu não vou não, mano. Cara, o que vai acontecer aqui agora? O Kayn provavelmente já tá pela topside. Eu deveria talvez usar... A plantinha ali, cara. Talvez sim, talvez não, né? Uh, nice. Ele tá na botside. Ele deve ter roubado o tamanho de jungle lá, então... Beleza, a gente faz a troca de coisas aqui, mano. E já era, velho. Já era, já era, já era. Inclusive, voltar pra cá... Provavelmente a... A Liliana vai... A Liliana desceu andando. Nossa. Pô, obrigado pro seu ping de me aí, ô... Ô Lilian, foi na hora, tá? Valeu, amigo. Valeu, valeu, valeu. Deus do céu, cara. Mas esse jogo aqui vai ser uma mamadeira... Do caralho, hein, cara? Vai ser uma mamadeira do caralho esse game aqui, mano. Já tô vendo tudo já. Os caras tão marcando o Uga-Uga do pai, hein, velho? Os caras tão marcando o Uga-Uga do pai, velho. Tá louco. Ok. Não tem problema a gente perder o objetivo, não. Desde que eu não morra... Morri, mas a gente pegou a kill também. Não vamos reclamar. Cara, vocês já tão vendo que, tipo assim, cara... O Caim... O Caim, inclusive, um detalhe rapidão aqui, cara. O Caim esmaitou errado. E eu não botei fé que ia dar bom e esmitei ele, cara. Já, tipo... Porque eu não tinha esperança de a gente pegar o... O objetivo, cara. Se eu tivesse me atentado nisso, cara... Dava bom, hein, mano? F total. Mas tudo bem. Essa play aqui foi um tanto quanto interessante. Pegamos uma kill a mais do que morremos. É isso ou só eu morri? Não sei. Agora se foi um ou dois. Mas, enfim, a gente saiu com lucro de kill aqui. E, cara, eu fechei o meu primeiro item, cara. Pra quem não tá ligado também... Meu irmão, esse deir aqui já com o primeiro item faz um estrago interessante, tá, velho? Quem não tá ligado... Vai se ligar já, já, cara. No que estamos hablando aqui, cara. E o pessoal que já conhece... Sabe muito bem a loucura que é, né? Sabe muito bem a loucura que é. E aí, amigão? Tudo bom? Nice. Eu deu R só pra pegar a kill. Fala mesmo, cara. Deu R só pra pegar a kill, cara. Renata do caralho reviveu o cara, mano. Tirar a ward aqui dele já direto. Amigão jogar sem a ward aqui, velho. O cara invocou o bagulho no top lá direto. No top não, no... No mid. Fica, eu vou embora pelo rio, cara. Mas eu vou por aqui, velho. Vou por aqui porque eu quero tentar pegar a Oriana pelas costas ali, velho. Acredito que dê bom com uma certa facilidade. Pô, eu fui visto? Não, não fui. Adeus, irmão. Dessa vez nada que tu fizer vai te salvar, cara. Um abraço, meu querido. Um abraço. Fico eu me perguntando se era necessário usar a garra nessa situação. Mas a dúvida a gente usa, cara. Porque, pô... Temos que encaixar umas plays aqui nesse começo. Porque, rapaz... Esses caras estão nervosinhos do outro lado, cara. Estão nervosinhos do outro lado, cara. Eles estão dando muito cover também pro Caim, cara. Nas playsinhas, velho. Então, não tanto quanto chato da gente querer realizar as paradas, mano. Com o Gabuga. Mas tudo bem. Fez da vida. Olha só, o Caimzão já transformou. Pegou o Azulzão lá. Já tá lá no top tentando fazer a boa. Vamos entrar aqui direto? O campo do cara tá aqui do lado. Beleza. Cara, mentira, cara. Mentira, mano. Mentira, cara. Mentira, mano. Por que esse cara tá tão estranho? Seria muito bom se o meu amigo, velho, ele fizesse o básico, né, cara? Seria muito bom se a minha Kali fizesse o básico. Aproveitasse o meu posicionamento. E, pô, lutasse comigo, né? Em vez de fazer a play longa, cara. Longa não, né? Longe de mim, velho. Pô, seria magnífico, velho. Aproxime-se mais, meu querido. Aproxime-se mais. Caralho. Aproxime-se mais, amigo Caim. Aproxime-se mais. É o que eu falo, cara. Olha o que eu digo pra vocês, mano. Cara, o Caim tá dentro da minha selva. A Oriana tá do lado dele, filho. Ajudando. Na play do Aralto, Oriana e Queen também do lado, filho. Os caras tão como? Tão dando aquela fortalecida pro cara, né? Encontra a resposta, rapaziada. Eu tô aqui mamando um pirocão, né, cara? É, velho. Bagulho doido, cara. Cada um com o time que merece, né, velho? Beleza, hein? Já tá bem melhor que o Caim de momento. Fudeu, né? Ele vai chegar lá, vai pegar duas cruzinhas aqui agora. A gente pinha, a gente avisa. A gente tenta fazer a boa, mas não rola, né? Tem vezes que só o bagulho não acontece como eu deveria. Mas tudo bem. Gostei, esse que tá sendo o primeiro jogo disputado que eu tô tendo de UDIR, cara. O que eu acho absurdamente bom, pra ser bem sincero com vocês. Porque a gente veio pela primeira vez agora o boneco jogando, entre aspas, atrás. Com certeza atrás, né? Porque, pô, comecei todo cagado. Agora tô começando a me recuperar. Vamos ver como é que funciona isso aqui também, cara. Devagar a gente vai enfrentando os mais diversos campeões também. Vamos conhecendo as matchups. Enfim, devagar a gente vai tendo mais uns pontos aí pra comentar, né? O dragão vai nascer. Óbvio que o top dos caras já tá no mid. O pessoal tá jogando bastante pro brother, mano. Bastante. Eu vou aproveitar rapidão. Vamos tirar esse campo aqui. O dragão já vai ser deles igual. Mais um pontinho no nosso Q. Vamos dar a passiva aqui nele direto. Só pra gente deletar o campo e meter o pé o mais rápido possível. O caizão fez a bota de mobilidade. Que é boa contra o nosso UDIR. Beleza. Não quero acreditar que vai ter Ward aqui, mas também não quero duvidar. Talvez a gente consiga encostar aqui na coisa, hein, mano? Beleza. Beleza, cara. É isso, rapaziada. Nice, 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 mano. Meteram um triple kill lá no bot. Já fizemos a play em cima da Uriana aqui. Demos o flash pra surpreender. Viramos o Agne em cima do cara, filho. O cara não entendeu nada, moleque. Tomou logo três tapão, quatro tapão, sei lá. E faleceu, rapaziada. E é isso, mano. Esse é o poder do Uga Buga, filhão. Vambora. Nossa BCzão já chegou metendo um triple também, mano. Coisa linda. Rapaziada, eu acho. Nesse game aqui, cara, eu vou ser obrigado a opar o meu W, hein, mano? Mas a gente tá jogando contra um assassino também. E o Cain, ele tem uma certa vantagem, né? Porque ele pode combar. E ele pode coisar, ele pode ultar. Então, tipo assim, eu tenho que tomar muito cuidado contra ele, cara. Muito cuidado, velho. Eu acho que... Ele é um dos... Um dos moleques assassinos. Se não, o único que talvez consiga jogar contra o Udirzão, hein, cara. Sério mesmo. E já que a gente tá sempre fazendo as mesmas builds pro Dyr, rapaziada. Dessa vez eu vou fazer uma build um pouco diferente, tá? Acho que vai ser legal fazer um adaptável nesse game aqui, cara. Já que a gente tá contra a Renata, Ash, que é uma campanha que, porra, nem preciso falar, né, cara? Vai caetar um pouquinho só o nosso boneco. Então, enfim. Acho que vai ser interessante. Ele tá aqui dentro roubando o meu campito. É isso aí, irmão. Um big beijo pra você. Toma dois ataques básicos e faleça, demônio! Demônio, ruim, prego! Sim, rapaziada. Demos dois ataques básicos e matamos o cara. Enfim, né? Como eu falei pra vocês, cara. É o tal do hackzão, rapaziada. É o tal do hackzão, cara. Tenebroso. Mas dessa vez, mano, como eu tava dizendo pra vocês, eu acho que vou fazer uma build adaptável pra ele, tá? Adaptável, no caso, vou fazer uma build, acho que, um pouco mais defensiva. Vamos ver o que que vai dar, cara. Até agora eu só fiz ele critão, né, padrão. Acho que vai ser legal a gente dar uma... Cara, uma incrementada em itens novos, cara. Não sei como é que vai ficar isso aí. Mandou bem a real pra vocês, mas já que eu quero palmar o meu W mesmo, vamos fazer o W, vamos dizer, ser mais válido, vamos por assim dizer, cara. Como é que ele vem pra cá, velho? 3, 2, 1... Maldição, cara. Caralho! O meu eu não faz, eu tomo a CC. Se eu uso o meu... O meu eu bufado, no caso, não deixa eu tomar CC. Se eu uso o meu eu bufado e uso um pinstor, eu não vou, cara. Noooooooossa, meu. Nossa, meu. Nossa, meu. Cara, confesso que eu não esperei por essa, rapaziada. É o... Caralho! Jamais, jamais imaginei isso, cara. De verdade. Jamais imaginei. Nossa, ela não matou por pouco caindo. O cara afastou, curou e voltou e... E deu o ataque básicozinho final ali. Bom, mas bom saber desse negócio, né, cara? Se eu... Se eu lembrar disso, em alguns momentos eu posso fingir que eu vou pegar um pinstor, cara. E, tipo, eu não vou, né? Um pinstor. Pode ser interessante isso aí, cara. Só que eu tenho que lembrar disso, né? Isso vai ser o maior problema. As coisas continuam no bot. Não temos jungle aqui pra fazer. Mas eu tô com o Arauto também, cara. É um pouco mais complicado. Foi, amigo. Tchau, amigo. Sim, é isso aí, rapaziada. Esse aí é o poder do nosso Luga, cara. Não tem essa, irmão. Chega, dois ataques básicos e... Um beijo, cara. Um beijo, um queijo e é isso aí, cara. Pouquíssimas demais, rapazes. Pouquíssimas demais. Matar agora a bot lane dos caras ali. Reto pra cima deles, mano. Dá um passinho pra cá. Eu quero pegar esse cara aqui, velho. Peraí, amigo. Tudo bom? Como é que vai acontecer contigo? Dois ataques básicos e morreu. Rapaziada, é isso, cara. Não... Mano... Caim, Oriana, Ash... Qualquer cara que a gente chega, filho. Encostou, mano. Dois ataques básicos e é isso aí, rapaziada. Dois ataques básicos e não falamos mais disso, cara. Tá lá, três hits pra você. Um beijo, irmão. Isso aí, flecha mesmo, irmão. Respeita esse Uga Uga, cara. Respeita o Uga Uga, irmão. Senão o bagulho não vai dar certo. Inclusive, acho que vai dar merda ali, cara. Caralho, filho. Não, não vamos falar que a... A Jinx jogou muito porque, pô, o cara matou o cara literalmente parado, né, velho. Mas... Não vamos tirar o mérito dele, né, velho. Tô sem smite, amigo. Sem smite. Necessito ajuda. Ok, isso aí serve também. Vambora. Nice, perfeito, cara. Rapaziada, como eu falei, eu vou fazer uma espécie de um adaptável aqui pro Deer. Beleza, cara. A gente tá com a DC agora forte. E eu tô enorme no jogo já também. Mas dessa vez, cara... Já que a gente tá contra um assassino, deixa eu tentar buildar um meio a meio, cara. Eu acho que vai ficar legal, cara. De verdade, a gente vai fazer uma death dance, mano. E eu acho que eu vou fazer a Hydra Titânica lá, velho. Acho não. A Titânica não, perdão. A Hydra é raivosa, mano. Eu acho que vai ficar um monstro isso aqui também. Aí, de último item, cara. Ou eu... Enfim, eu vou ver o que eu vou fazer ainda de último item. Eu não... Não tenho bem certeza do que eu vou arranjar de último item, não. Mas... Tô pensando, talvez, aí num lembrete. Mas como eles não têm tanque, velho. Não era necessário fazer o lembrete, né. Tá de blue, Caim? Eu não vi, mano. Tá de blue, Caim? Pra chegar ali, velho. Não chegamos. Ok. 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 Ok, ok, ok. Nosso bagulho aqui, cara. Eu não usei minha passiva, cara. Quer dizer, eu tenho minha passiva pra usar? Tá tranquilo. O Caim tá lá embaixo, velho. Beleza. Mais um ponto do nosso tartaruga. Nos outros jogos eu fiz o full crítico, velho. Eu upei a UE, né. Agora eu vou fazer ele um pouco, vamos dizer... Não um off tank, eu vou fazer um lutador mesmo pra ele. Só com letalidade ainda, pra ver como é que fica, né. E é isso aí, cara. Tipo assim, eu acho que a gente só derrete aquele Baron, tá, mano? Brinca, irmão, brinca, irmão. Tá com o Ezinho. Porém pro lado. Tá com o Ezinho. Tá com o Ezinho pra cancelar o stun dele. Um, dois, três, quatro, um smitezinho. E vamos matar o cara no DPS. É isso aí, cara. É isso aí, rapaziada. É, amigão, o que você vai fazer, cara? O que você vai fazer, amigão? O que você vai fazer contra o Uga-Uga do pai, mano? Eu ia tentar combar o safado. Ia. Ia. Cagou no pau. Cagou no pau. Você é louco. Ele tá tentando combar a gente. Ele queria voltar, cara, pra eu entrar no range. Pra só dar um WK. E com certeza ele não matava, né? Assim como eu mato os caras, eu também morro. A questão, rapaziada, é que nesse game aqui, cara, a gente tomou fun no começo. Né? Nos fudemos e tal. E velho, a gente já tá, mano, enorme, tá ligado? Eu vou aproveitar pra dar o Bzinho. Só pra gente tentar comprar pelo menos a Defendence. E começar a Hydra. Se eu digitar em inglês, vai, vai. Beleza. Vamos começar a nossa Hydra. Cara, eu queria muito fazer o teste off-tank com ele. Agora que a gente vai trazer alguns vídeos a mais de o Deer, pessoal. Eu vou focar também em trazer alguns adaptáveis pro Deer. Não só fazer ele full crítico também. Não pretendia exatamente nesse jogo. Mas já que rolou oportunidade, cara... Por que não, né? Por que não? A gente começou com o pé esquerdo e tal. Por que não, cara? Olha o daninho que a gente dá, velho. Era pra eu ter descido direto aqui, né? Um hit, dois hits. Um hit pra você também. Agora vamos matar a Renata. E é isso aí, rapaziada. Detalhe, né? Agora a gente tá com o Defendence na build. Ou seja, a gente tá dando um baita de um dano. Olha lá, a Hydra é FF. Só que a gente tanca também, cara. E isso aqui ficou um tanto quanto interessante, hein, mano? Aí, mano. Vou falar um negócio pra vocês, cara. Interessante aí esse meio termo entre letalidade. Eu ia começar a fazer o off-tank agora. Infelizmente, os caras deram FF. Então não deu pra ver como a gente ficaria no final. Mas deu pra ter uma noção, cara. A gente ainda assim dá um dano absurdo, claro, né? A gente fez aqui em especial off-tank. Porque no time inimigo só tinha campeão papel. Então não seria necessário fazer aquele full crítico pra aumentar ainda mais o burst. E ou fazer o lembrete pra penetrar o dano lá em cima dos tanques. Já que todo mundo era papel, cara. A gente fez item suficiente pra gente dar um dano absurdo nos caras. E a gente ia começar a buildar ali um defensivo. Pra ver se a gente no final ia conseguir um meio termo legal entre ter bastante dano e conseguir tancar ali. Ser um tanto quanto resistente também. Bom, em teoria isso funciona. E na prática eu vou ficar devendo pra vocês. Porque a gente ia começar a fazer agora o tanque recém-dudir. Quem sabe num próximo vídeo a gente consiga fazer aí pra ver como que ele ficaria também. Mas o que a gente conseguiu ver aqui, cara. É que mesmo começando atrás. Dessa vez eu tomei um pau no começo do jogo, cara. A gente ainda assim consegue se recuperar. O poder desse udir aqui, cara, ele é absurdo, mano. Mesmo você jogando atrás, errando em alguns pontos e tal. Ficando negativo no começo. Sendo invadido. Enfim, tudo que aconteceu comigo. Se você conseguir encaixar uma, duas plays ali, cara. Você compra o seu itenzinho, filho. E acabou, mano. Você só anda pra cima dos caras como se você tivesse fidadasso. Se vocês gostaram do vídeo, meus queridos. Por favor, fortalece a gente no likezão aí. Não custa nada. Me ajuda bastante aqui no canal. Verifica sua inscrição no canal. Se você for novo aqui, mano. Se inscreve aí. Não custa nada também. Agora eu devo postar alguns vídeos a mais de udir aqui. Enquanto a Riot não nerfe isso aqui. Afinal, a gente cria conteúdo aqui na internet. Então, nada mais justo do que aproveitar aí. Essa ótima oportunidade que a gente tá tendo com o udir. Então, se vocês apoiam também os vídeos aí. Sequentes de udirzão, cara. Fortalece aí, cara. Demonstrem aí o aprecio de vocês. O aprecio existe esse termo? Enfim, demonstrem aí que vocês estão curtindo aí os vídeos. Porque isso vai me motivar também a continuar trazendo ele aqui no canal. No mais é isso, pessoal. Tamo junto. Desejo a todos vocês uma ótima semana. E, claro, como eu sempre vos falo, eu vos espero em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Essa merda tomou o copo e eu tomei no cu. Muito obrigado a você, gravadora. Que comprou os direitos da minha musiquinha final. Dos vídeos do canal. Agora eu te peço um like. Pra poder comprar essa merda de volta.